Olá Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, palestrante, autor, ele é expert nas escolas iniciáticas e hoje vai estar nos brindando com todo o seu conhecimento, falando sobre a tradição esotérica ocidental. Vai ser uma super aula, hein? Todo mundo aí preparado, eu já tô aqui com a minha canetinha postos, com o meu pedaço de papel, porque eu adoro aprender coisas novas, né? Estamos aí, vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre, que deve estar chegando aí a qualquer momento. Olá, Carlinhos. Tudo bem? Como é que você tá aí? Mais pra cima, mais pra baixo? Tá excelente. Hoje tem um símbolo novo aqui atrás, hein? Boa tarde pra você, boa tarde pra todos os amigos, amigas da família Pax Universal. Estamos, não sei como tá aí na Zona Norte de São Paulo, mas aqui no ABC tá um pouco chuvoso. Olha, a estação, as estações não são mais as mesmas, né? O planeta tá todo alterado, né? Por nossa responsabilidade, infelizmente, né? É, o ser humano abusou demais da minha pureza, todos nós sabemos, né? E agora tá aí a prova, né? Não só no Brasil, mas em todos os países, você viu a mudança extrema de quem está aqui? Claro. Hoje a gente vai estar conversando sobre um tema que interessa pra todos nós, que é a tradição esotérica ocidental, uma vez que na presente encarnação, a maior parte dos amigos e amigas que nos assistem, escolheu encarnar aqui no ocidente. Então, é muito interessante a gente ter um pouco de acesso ao início, né? Dessa cultura de busca espiritual, de tradição esotérica pelo viés ocidental. E antes de começar a falar especificamente dessa tradição, mandar um abraço pra turma Wicca da Pax, tiveram aula ontem, domingo, e também pra turma dos arcanjos, que ontem foi dia de exercício com arcanjo Uriel, e foi, Carmen, uma epifania. As alunas que fizeram falaram o que foi essa jornada, o que foi esse exercício. Então, uma grande felicidade, né? A gente retomar um trabalho, que antigamente na Pax os jovens aproveitavam muito, né? Porque no nosso grupo de dinâmica e desenvolvimento pra adolescentes, a base espiritual do grupo são os anjos. E hoje, todos estão podendo aproveitar, e as turmas são maravilhosas, então você que é amigo, amiga da Pax, nos acompanha, fica atento, não vai perder as próximas turmas, porque com certeza vão constituir bênção pra tua vida, né? Autoconhecimento é uma bênção, estudar é uma bênção. Quanto mais se estuda, mais a consciência evolui, e quanto mais a consciência evolui, mais um passo nós estamos dando no caminho da vitória da ascensão. E isso é muito importante. Então, vamos começar a falar sobre esse aspecto, tradição esotérica ocidental, analisando as duas primeiras palavras desse tema. O que é tradição? Para aquele que não é iniciado, ele acha que tradição é algo convencional, é algo formal, algo mais ligado ao passado. Mas para os iniciados, para os adeptos, a tradição é todo um conjunto de costumes, liturgias, cerimoniais, que não pode ser adulterado. Até porque a tradição, normalmente, ela é passada de boca ao ouvido. Então, se você altera esses costumes, essas regras, esses cerimoniais, você não atinge um objetivo que já já eu vou falar qual é o objetivo da tradição. E tradição também acaba designando um certo tipo de pessoa. Antigamente, Carmen, quando as pessoas se referiam a alguém, como hoje se referem a nós, como espiritualistas, como terapeutas, como pessoas que têm um pensamento holístico, né? Antigamente, olhavam para as pessoas, século atrás falavam, olha, ele é um membro da tradição, ou ela é uma membro, ela é membro da tradição. Então, isso indica que a tradição também, também, essa palavra, no passado, ela constituía, no sentido positivo do termo, um certo status de pessoas que estavam ligadas a algum conhecimento de viés espiritualista. Agora, a tradição, ela é esotérica, com S, porque nós temos a palavra esotérica, com S, e esotérica, com X, exotérica. Estamos aqui falando de esotérica, com S, o que é algo esotérico? Algo esotérico é algo fechado. Algo esotérico não é algo aberto para todo o mundo, por assim dizer. O que não quer dizer que todas as pessoas não possam ter acesso? É claro que pode, mas aí é necessário preencher certas condições. Para você ter acesso a um conhecimento esotérico, você precisa dar uma prova sincera de desejo de evolução. Porque esse tipo de conhecimento, ele não pode ser colocado nas mãos de uma pessoa, por assim dizer, simplesmente curiosa. Aquela pessoa que trata a espiritualidade como um jogo para entreter sua consciência inquieta. Uma pessoa curiosa. Isso não é suficiente para você ter acesso ao conhecimento esotérico. E a condição primordial para você ter acesso a qualquer informação esotérica é preencher a iniciação. Passar pela iniciação. A iniciação nas escolas esotéricas do ocidente, já já a gente vai falar um pouquinho delas, a iniciação normalmente ela é um teatro. Normalmente ela é um drama ritualístico que representa a morte do velho ser para que um novo ser possa renascer. Então quando a pessoa vai em direção a uma tradição esotérica, vamos antes representar o que você era antes de adentrar e o novo ser que renasce uma vez que você é aceito para ter acesso a esse tipo de conhecimento, para ter acesso a esse tipo de sabedoria. Então acho que tradição esotérica está aí bem definido para um melhor entendimento dos amigos que estão nos ouvindo. Agora, no ocidente existem centenas de tradições esotéricas, mas a gente fala de algumas origens em comum entre todas elas, alguns pontos em comum. E tem dois que eu quero destacar. O primeiro ponto da tradição esotérica ocidental está em uma palavra. E essa palavra é gnose. G-N-O-S-E. Gnose. O que é gnose? Gnose é um termo grego que quer dizer conhecimento. Isso. Agora, quando a gente fala em conhecimento, e a Carmen muito bem aí já definiu a natureza do conhecimento, nós não estamos falando de um conhecimento cartesiano, lógico, racional, unicamente associado a uma consciência que é objetiva e que todos nós usamos essa consciência, como os amigos estão usando agora para assistir esse programa, no dia a dia. Não. conhecimento gnóstico é um tipo de conhecimento que transcende a consciência objetiva. Você entra na consciência subjetiva, você entra no intuitivo, você entra nos domínios do extrasensorial para que você possa contatar a gnose, que ela é tida como a fonte primordial de toda a sabedoria, toda a religião, toda a cultura, toda a ciência. Agora, como eu acesso esta fonte, se não é algo ligado à minha consciência objetiva meramente. Perdão. Primeiro, nós estudamos com a nossa consciência objetiva. Recebemos certas instruções, exercícios. Começamos a praticar estes exercícios que vão nos reparando, que vão nos regenerando. E com o ser sutilizado, naturalmente começamos a receber direto desta fonte chamada gnose, o conhecimento oriundo da alta invisibilidade. Vamos citar exemplos bem conhecidos para os ocidentais, de certos vultos na história espiritualista da humanidade, que tiveram contato, tinham contato direto com a gnose. Só que antes, um tempinho para uma aguinha. Vai lá, vai lá. Olá, família Pax, estou conversando com o nosso querido amigo Alexandre Gazelli, que é expert em todas as ordens iniciáticas, e hoje nos brinda falando sobre a tradição esotérica ocidental. Legal, muito bem, voltamos aí. Engraçado, está chovendo, mas às vezes você sente o tempo um pouco seco, e aí a garganta, a gente sabe como fica, né? Mas vamos voltar a esses vultos da história espiritual da humanidade. Tenho certeza que todo mundo conhece Moisés, cujo nome original é Moché. E Moché quer dizer o nascido das águas. Porque quem conhece a história dele, ele vivia numa condição de escravo, a sua família lá no Egito. E a mãe, querendo uma vida melhor, e até temendo pela vida do bebê que acabara de nascer, coloca ele num cestinho, lá coloca no rio, e o cestinho vai descendo até chegar perto de residências muito luxuosas, que pertenciam à nobreza egípcia. E uma princesa fica com pena e adota o menino. Ele é retirado da água. E é interessante que aí Moisés, ele já vai ter acesso, naquela época, a algo que poucas pessoas tinham acesso. As escolas de mistérios do Egito Antigo. As escolas gnósticas no Egito Antigo. A doutrina secreta do Egito Antigo. Aonde a gente pode falar da Fraternidade de Luxor, que quem estuda a Fraternidade Branca conhece muito bem o Mestre Serapis Bey. A gente pode falar da escola osiriana, da qual, hoje em dia, o que é oriundo desse movimento, dessa escola esotérica osiriana, é o rosa-crussianismo. Haviam diversas escolas de mistérios no Egito Antigo. Só que tem uma questão. Essas escolas, elas estavam, não é nem esotérica, estavam hermeticamente fechadas. Para você ter acesso a essas escolas, você ou tinha que ser faraó, ou rainha do Egito, príncipe, princesa do Egito, ou querirebes, que era a classe sacerdotal egípcia, ou se você fosse um estrangeiro, você precisava ter uma espécie de uma carta de recomendação de instituições de outras escolas esotéricas extremamente sérias, com as quais o Egito mantinha a relação. Aí te escrevia uma carta, você chegava lá no Egito, apresentava, e você era admitido nas escolas de mistérios. Como aconteceu com Pitágoras e como aconteceu com o querido Mestre Jesus, o Cristo, que também passaram por essas escolas escolas de mistérios egípcias. Então Moisés, ele tem acesso a essas escolas, por ter sido adotado por uma nobre, aonde ele vai aprender o Kabashi, onde ele vai aprender o que a gente chama de a tradição ogdoádica, que é uma tradição esotérica egípcia extremamente forte, baseada em oito deuses principais, onde cada um daqueles deuses representava um tipo de conhecimento, de ciência, de mistério e de sabedoria. Moisés, ele foi iniciado nisso. Agora, depois de um tempo, ele tem um problema, se envolve lá com um conflito, com um egípcio que está açoitando um judeu numa construção, chega a matar esse egípcio e ele tem que fugir. Mas não vamos esquecer que Moisés também, ele era judeu. E se ele era judeu, ele tinha acesso às escolas de mistérios judaicas, que naquela época perpetuavam um conhecimento chamado Merkabah. Carmen, você sabe o que quer dizer Merkabah? O seu veículo de luz, o seu meio de transporte para outro estado de consciência. Olha que interessante. Um veículo de luz, um meio de transporte para um outro estado de consciência. Os hinduístas, desculpa, chamam também de Vimanas. Vimana, né? Que a gente, naqueles textos do Bhagavad Gita, é citado, né? Esse tipo de... Então, o que eu falei que era agnose? Que a gente precisava ir além da nossa consciência objetiva para acessá-la. Merkabah é um veículo para acessar uma esfera superior. Merkabah são também definidos como carruagens de fogo ou rodas de fogo. E quando você analisa aqueles profetas da Bíblia, todos eles falam que viam rodas de fogo no céu, alguns foram arrebatados por carruagens de fogo, e Moisés, ele tinha acesso a esse conhecimento, que hoje em dia acaba desembocando na moderna Kabbalah. Então, ele é alguém que funde o Kabash egípcio com o Merkabah. E nessa fusão, a partir dele, será gerado um novo sistema, um terceiro caminho. Só que antes que esse sistema seja gerado, aconteceu o quê? Como ele treinava exercícios, posturas, vindas das duas escolas, a egípcia e a judaica, imaginem o que aconteceu com o grau de consciência desse homem. O quanto o grau de consciência dele se elevou. E um belo dia, ele está pastoreando lá, um carnelinho escapa, vai para dentro de uma caverna, ele entra e uma sarça pega fogo. E a sarça começa a conversar com ele. E ele leva segundos para entender que aquilo é uma manifestação de Adonai. Aquilo é uma manifestação do próprio Deus. Que até a primeira frase que é dita, é engraçado, tira as sandálias porque esse solo é santo. E ele tira as sandálias. Isso me lembrou uma coisa, quando eu estava estudando Kabbalah, há alguns anos atrás, você me conhece há muitos anos, a Kabbalah Hermética, sempre fez parte dos meus interesses. E um rabino, perguntaram para ele, na sala de aula, por que hoje em dia as pessoas não viam mais anjos entre nós? Por que as pessoas hoje em dia não viam mais manifestações de Deus entre nós? E esse rabino respondeu, a resposta foi muito simples. Mas ele disse, por que as pessoas esqueceram como ajoelhar? Então, nessa resposta você entende o seguinte, estava faltando, na visão desse rabino, humildade perante o mistério, humildade perante o poder de Deus, humildade perante a alta invisibilidade. Quando nós esquecemos de ajoelhar, isso é uma linguagem simbólica, mas quando deixamos de lado a humildade, fica um pouco difícil compreender as coisas elevadas, dos planos superiores, as coisas de Deus, porque, na verdade, é tudo muito simples. Então, é mais fácil para uma pessoa humilde, desprovida de qualquer tipo de conhecimento cartesiano, científico, é mais fácil, na natureza, que é um grande livro sagrado, ela perceber a presença viva de Deus, do que, às vezes, alguém que é cheio de diplomas, de um monte de coisa, mas não tem um pingo de humildade. Então, isso interfere o contato com as esferas superiores. E aí, Moisés, naquela conversa com a Sarçadente, aquela experiência, Karen, é uma experiência gnóstica. Então, é claro que, para ele ter acesso àquilo, ele entra num outro estado de consciência e ele começa a ser orientado diretamente pelo plano divino. E, em muitas outras partes da história dele, por exemplo, a mais, eu acho que é a mais famosa, quando no Monte Sinai ele recebe a lei, aquilo é uma epifonia. Aquilo ali já não é nem algo gnóstico, aquilo é algo epifânico, quando ele é realmente contatado. Pode falar. Não, então, os grupos da Pax, pelo menos 12 grupos dos 14 que a gente fez para o Egito, tivemos lá no Monte Sinai, onde, até me arrepia, você sabe que tem uma pedra, que ela tem o formato de uma ovelha. Então, a gente tem que pensar tudo aquilo que foi escrito e registrado nos livros sagrados, de repente, podem ser realmente metáforas de coisas muito mais profundas. Tem um monastério lá com uma igreja ortodoxa maravilhosa, eu adoro igrejas ortodoxas, eu adoro todos os templos do planeta, mas ir lá, no último grupo que nós fomos, eles construíram um hotel para a gente dormir lá, nós dormimos, porque parte do grupo, eu não fui, mas parte do grupo subiu até o topo do Monte Sinai e depois desceu para ver o amanhecer. e eu gosto dos programas mais light, graças a Deus. Eu fiz uma oração na chegada de todo mundo, mas a igreja lá realmente é incrível. E a última vez que nós fomos, até o Bueno comprou uma imagem dessa pedra e eles só vendem lá, porque ainda explicou, ele falou essa história do cordeiro, lembra que teve que oferecer, a ovelha e tudo mais, foi tudo lá naquele lugar no Monte Sinai, porque lá ainda tem os eremitas, tem a parte turística, entre aspas, mas tem o pessoal que vive lá, então é realmente um lugar incrível. E lá tem uma árvore, que eles até fecharam a árvore, porque dizem que a tal da Sarsa Dente queimou na árvore, ou perto da árvore. Então, construíram o Monastério de Santa Catarina, que é uma fortaleza, e dentro tem a igreja ortodoxa. E você só entra naquela época, já, agora está pior ainda. São poucas pessoas que entram por vez, para poder organizar, para ninguém levar um souvenir que não precisa, e aquela história toda. E a gente sempre reza dentro, ali do Monastério, ali na árvore, e lá fora no Monte Sinai. E eu estava justamente pensando nisso, assim que melhorar essas energias todas invisíveis, você tem que ir para o Egito. Opa, o problema é eu ir e não querer voltar, né? Não, mas eu te garanto que você vai e volta, porque todo mundo que vai comigo, ou mesmo sem a minha presença, organizado pela FAT, você vai e volta, pode ficar tranquilo. Porque lá, o nosso assessor é maravilhoso, fala português, fluentemente, nós vamos ter várias novidades aí. Estou só esperando essa energia invisível terminar, realmente, né? Eu acredito piamente. Mas desculpa a interferência, eu só quis falar que realmente ali é um lugar incrível, que agora as pessoas, olha, a última vez que eu fiz em Medita, acho que faz 14, 15, 17 anos. Você tem uma noção, faz tempo a dessa que eu não vou para lá. E naquela época, que eles já tinham feito esse hotel, super simples, mas não importa, para poder dormir, para o pessoal não fazer essa caminhada maluca, né? Mas muitos grupos de espiritualistas vão lá para rezar. Agora, como tudo que São Germain gosta, é tudo no meio do nada, né? Você tem que dirigir horas do hotel onde você está no Mar Vermelho. Você dirige, tipo, duas horas e meia, três, para chegar onde está o monastro da Lina. Depois, mais um tanto para caminhar. E eu estou vendo você lá já, hein, Ale? Opa, vamos visualizar, vamos visualizar. Eu estou te manifestando lá. Olha lá, Mestre São Germain. Olha aí, ó. Eu não amo todos. Não, com certeza. E do jeito que você me conhece, eu acho que é mais difícil eu não voltar, é mais difícil eu não voltar da Europa. Porque você imagina esse seu amigo, quando se deparar com algum castelo, alguma coisa, do jeito que a gente é. Imagina, você vai amar. Olha, se depender de mim, eu te coloco no mundo. Você pode ficar tranquilo. Porque um dos dias do meu corpo, graças a Deus, é viagem, é manifestar viagem com um monte de gente. Então, lance assim, não pense. Visualize-se lá. Pronto, só isso. Perfeito. Agora, vamos voltar para o monastro de Santa Maria. Vamos voltar. Então, é interessante que Moisés é um grande exemplo da história espiritual da humanidade de alguém que acessou e foi acessado pela gnose, pela fonte. Agora, como eu tinha citado ele, algum tempo depois, Pitágoras, que é uma das grandes luzes da Grécia Antiga, ele também estudou nas escolas de mistérios do Egito e dizem que foi lá, quando ele observou aquela arquitetura, quando ele observou aquela geometria dos tempos, das pirâmides, que ele tem uma epifania e a maior parte das teorias dele ele começou a receber naquele momento. depois, em vez de voltar para Samos, que é a ilha que ele nasceu na Grécia, ele foi para Crotona, na Itália, e na Itália ele funda a Escola Itálica, onde os pitagóricos falavam tudo é número, tudo é música, tudo é som. Então, os pitagóricos, pelos exercícios que praticavam, pela tradição, pelos rituais, pelas cerimônias deles, eles acessavam uma outra linguagem, uma linguagem numerológica, uma linguagem sonora, uma linguagem de padrões, de geometria, mas uma geometria sagrada, que também tinha como fonte a gnose. E esses conhecimentos pitagóricos, hoje em dia, eles são muito falados dentro de ordens templárias e não preciso nem dizer, quem conhece até o amigo ou amiga que quiser pesquisar, pesquisa e presta atenção, um pouquinho mais de atenção, em alguns aspectos da maçonaria, aonde geometria sagrada é praticamente o idioma que se fala lá dentro. Se você não estuda isso, fica um pouco difícil você compreender os mistérios da maçonaria. Mas, então, Moisés, Pitágoras, o mestre Jesus, o Cristo, que é dito que ele vai para o Egito antes dos 30 anos de idade, três vezes, não foi apenas uma, foram três vezes, depois da última vez que ele regressa de lá, aonde é falado, a tradição, olha o termo, a tradição nos diz que ele teria tido até contato com essa fraternidade de Luxor, claro, continuadores, de uma obra que iniciou muito tempo atrás, depois da sua volta é que começa a sua missão, próximo aí dos 30 anos de idade. Então, a gente percebe que realmente o Egito, ele era um local muito diferente, muito especial, ele tinha lá uma sabedoria, as pessoas que recebiam essa sabedoria e a praticavam, elevavam o seu grau de consciência, conseguindo acessar a Gnose, e não podemos esquecer que o mestre Jesus, o Cristo, também era judeu, na época em que ele viveu, ele fazia parte de uma grande escola de mistério judaica, que eram os essênios, e é muito interessante o termo essênio que vem da palavra Hachayah, que quer dizer santo, misterioso, terapeuta, misericordioso, curiosamente, é tudo que Jesus, ele foi, é e para sempre será, santo, terapeuta, misericordioso, piedoso, e esses essênios, apesar deles serem judeus, que na época o judaísmo era muito fechado, eles se contatavam com escolas de mistérios do mundo inteiro, tanto do ocidente quanto do oriente, naquela época, eles estudavam as religiões comparadas, então é claro que quem fazia parte da fraternidade essênia tinha acesso também a outros tipos de conhecimento, e o principal objetivo de um essênio era ser um templo onde o Espírito Santo pudesse habitar e se manifestar, e a partir do momento em que ele era habitado pelo Espírito Santo, qualquer essênio, ele começava a falar outros idiomas, ele podia curar com a imposição das mãos, alguns tinham poder sobre os elementos, sobre a natureza, e a gente começa a analisar, vendo a vida do Mestre Jesus, que muitas dessas coisas ele fazia, é bem interessante pensar por esse prisma, o essênio, ele tinha uma conduta muito pura, eles praticavam banhos de purificação diária, então, antes de comer, vai todo mundo lá, precisa tomar banho, aí colocavam roupas impecavelmente brancas, vai ter uma outra refeição, para o trabalho, tira as roupas, toma o banho, aí coloca aquelas roupas brancas, então, a pureza era uma condição para aquele que quisesse acessar o Espírito Santo e ser acessado pelo Espírito Santo, que pode ser uma outra maneira de você nominar a gnose, porque quando o Espírito Santo ele vem para você, esses dons do Espírito Santo que as pessoas falam, todos esses dons, se a gente analisar, eles representam que aquele que os manifesta está conectado a uma consciência superior e por isso consegue manifestar esses dons. Então, é muito interessante ser um templo onde o Espírito Santo pudesse habitar. Eu costumo dizer, Carmen, que eu amo ver todos os templos, estudar todos os templos, quanto mais religiões eu puder conhecer até o final da minha presente encarnação, melhor para mim que sorte a minha, porque isso te traz uma riqueza, uma cultura espiritual, um crescimento, se você pode ter amigos em todas as religiões e entender que o sagrado está em tudo, quem compreende isso compreende, em verdade, o que é Deus, quem não trabalha de maneira separatista, com divisões, não, entender que tudo faz parte do sagrado, mas, com todo o respeito que eu tenho a todos os templos, na minha opinião, o primeiro e mais sagrado de todos os templos é o próprio ser humano. Nós somos a catedral, nós somos a mesquita, nós somos a sinagoga, dentro de cada um de nós habita um Deus vivente, que tem vários nomes, o Deus do teu coração e da tua compreensão, mas nunca se esqueça de que você é, essencialmente, um ser divino. Se tu não percebes isto ainda, está faltando despertar um pouco mais. E aí tem escolas, metodologias, práticas que conduzem a se despertar, estamos falando aqui da gnose, que é repleto dessas práticas. Então, Moisés, Pitágoras, Jesus, depois nós vamos ver grandes nomes da arte acessando esse estado de gnose. Mosa, que ele era um iniciado, para os que não sabem, Mosa era maçom, e ele entrava em contato com o que ele chamava de A Música das Esferas. Depois ele voltava para o grau de consciência aqui na Terra e aí ele fazia as composições dele. Um outro era Beethoven, que também falava que ele entrava em contato com a música das esferas. Então, os nomes podem ser diferentes. Música das Esferas, Carruagem de Fogo, Sarsa Ardente. Agora, o fato é que esses grandes gênios, esses grandes mestres entravam em contato com algo que não era desse plano unicamente linear que nós vivemos. E aí chega a época dos gnósticos científicos. Olha a listinha, Carme. Da Vinci, a gente pode colocar Da Vinci como artista e como cientista, porque ele era um pouco de tudo. Da Vinci é, aí você vê Benjamin Franklin, Isaac Newton, Alptin Einstein, Francis Bacon, o que eles tinham em comum? Pertenciam a várias escolas de mistérios, aonde se visava obter a gnose. A maioria dos que eu falei, com exceção do Da Vinci, tinha acesso a alguma forma de rosa-crucianismo. Isaac Newton, rosa-cruz, maçom e alquimista. Três coisas. Alquimista. Inclusive, tem tratados na Inglaterra, está preservado com segurança máxima de desenhos que ele fazia de textos alquímicos. e até tem um desenho dele que é um leão verde abocanhando um sol. E o sol sangra, mas isso, na verdade, é um mistério da alquimia. E as pessoas, para entrar lá, colocam uma roupa especial, luvas, não se pode tocar nessas páginas produzidas pelo Isaac Newton. você tem que pegar espécies de pinças para você virar aquilo ali, o cuidado que eles têm. Mas ele foi um notário alquimista. Ele tinha um laboratório e o que é interessante, a coroa sabia disso. A coroa britânica sabia disso. Francis Bacon, que quando a gente fala de ciência moderna, Francis Bacon, ele é meio que considerado o pai das metodologias científicas modernas, que curiosamente, Carmen, falam que pode ter sido uma das vidas do nosso querido conde de San Germán. Então, é bem justamente... Bom, o próprio, os iluminados gnósticos, alquimistas, Egito, Hermes des Megistos, Nicolas Flamel, Paracelso, Cagriostro, conde de San Germán, Fucanelli, que esses contactaram a gnose e eles receberam a ciência da alquimia. Então, para a gente entender o que é essa gnose. Pode falar, pode falar. Não, eu queria só fazer um parênteses. Você citou a coroa britânica, a rainha Elizabeth celebrou, nesse domingo, 70 anos no trono. Começou, então, começaram as festividades no jubileu. Você imagina que fibra, até me arrepia, tem essa mulher. O povo inglês adora ela, porque ela foi para a guerra, ela lutou, ela defendeu. Os escândalos são por conta da família, mas ela é uma mulher realmente incrível, de uma força, 70 anos sentada no trono, você já imaginou? Se bem que, na minha visão, século que a gente está agora, século XXI, na minha opinião, essa história de rei e rainha ficou lá para trás. Mas, mesmo assim, é um grande exemplo para todos nós de longevidade e de vitalidade. Mas, eles têm fazendas de comida orgânica, eles comem tudo sem agrotóxico, a família inteira, quase todo mundo é meio vegetariano, e ela diz que o segredo dela é o gin, gin, ela toma cálice de gin de manhã e antes de dormir. E o médico dela falou para ela parar, que é para ela durar o ano inteiro dos 70 anos, entendeu? que ela acredita que é aquilo que dá longevidade, né? Cultura inútil, mas isso eu quis colocar porque 70 anos, para mim, é um grande exemplo de fibra, de perseverança, de força. Se não, ela não estaria ali com todo esse poder, sem muita ostentação, mas, enfim, existe uma missão, ela abraçou e tudo já vive, né? Com certeza. E é o que você falou, por mais que existam escândalos escândalos na família britânica, ela passa intocada. Ela é tão digna, tão íntegra, que podem aprontar o que for, mas, assim, não falem da rainha, não mexam, os britânicos não permitem isso, né? Porque ela é assim. E quando você tem esse respeito, isso é muito fácil a gente entender, ninguém tem esse respeito, ninguém tem essa reverência se não tiver feito algo muito sério, se não tiver tido um comportamento muito ilibado. E ela tem, né? E por isso, eu acho que até o merecimento todo esse respeito que não só os britânicos, mas pessoas em várias partes do mundo, a admiração que tem por ela, que faz parte da história, realmente, da humanidade. É interessante, porque a rainha, ela está ligada ao druidismo, ela é membro honorário de muitas ordens de cavalaria, inclusive Malta, inclusive a ordem britânica do templo. Tem fotos dela vestindo o manto, a cruz, né? Então, de forma honorária, ela é uma irmã em armas dos cavaleiros. Então, também imagina se não tem um conhecimento oculto, né? É verdade. Eles têm bastante. Inclusive, eles têm várias terras no sul da Inglaterra. Tem um lugar que se chama Wiltshire, que também os grupos da parte estiveram lá, onde aparecem aqueles crop circles, aqueles círculos nas plantações que acreditam que são extraterrestres, porque não tem nada. Aí, de repente, do nada, aparecem aquelas formas geométricas sagradas. Nós andamos dentro, até me arrepia, desses crop circles. O trigo, cevada, aveia, são grãos, né? Os campos de grãos. Eles não morrem, eles se curvam, eles deitam para fazer aquela imagem, aquele padrão vibracional da geometria sagrada. É impressionante. E a gente rezou dentro desse crop circle, em volta, em volta dessa região, tem, como fala, o exército britânico. E o príncipe Charles vive lá, porque ele também é ligado nessas coisas para a normalidade e toda essa história. E ele é um, ele é vegetariano há muito tempo. o príncipe Charles. E ele vive ali tentando pesquisar e entender que eles, na realidade, querem registrar o que é que faz aquilo, né? Então, eles conseguiram uma única prova, isso lá em 2012, 2014, faz muito tempo, parece que é uma encarnação. É uma luzinha branca que aparece e vai formando. A única filmagem que eles divulgaram é exatamente essa, né? E justamente por ter o exército, eles não permitem, por exemplo, a gente saía com as vans para poder rezar no meio da madrugada, eles não permitem. Você no meio da estrada rezando. Você tem que estar durante o dia, porque é de noite que acontece a cena toda. Mas faz parte. Só para fechar o assunto, eles são ligados à espiritualidade, eles sabem de muita coisa e a primeira vez que eu comecei a prestar mais atenção na rainha Elizabeth foi quando eu soube que ela pagava técnicos em ciência para fazer chover ou para parar de chover quando tinha evento público que ela precisava estar presente. Eu falei, uau. Mas é, então, alguém com tecnologia, tanto que agora quando estava, o ano passado, 56 graus centígrados em Dubai, eles chamaram os amigos lá da rainha, os técnicos, para poder fazer chover no deserto, para baixar um pouco a temperatura. Claro. É que eu vivo com pessoas de vários países, principalmente com pessoas influentes na área política. Então, eu tenho umas informações meio diferentes, mas eu quis só colocar porque eu adoro tudo o que acontece no planeta. E a gente está vivendo um momento de interdependência muito forte. E a gente tem que ficar ligado naquilo que funciona. E parar de ir muito blá, blá, blá e pegar a informação boa e ver realmente o que resume. Volta aí para a sua próxima vida. E o fato da rainha ter pessoas ligadas a essas áreas da paranormalidade, do oculto, do assessorial, isso na Inglaterra é histórico. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o Wilson Churchill, druida, maçom, e ele constituiu um gabinete de ocultistas, magos, adeptos, para enfrentar do outro lado os nazistas, que também tinham ordens ocultas. então a Segunda Guerra, ela não é uma guerra apenas física, ela também é uma guerra mágica. E as pessoas que fizeram parte desse gabinete do Churchill, você vê alguns nomes, a elite, a nata do ocultismo na época, e eram pagos para fazer parte desse gabinete, estudar certas coisas e tentar encontrar uma maneira de como iriam brecar aquela energia densa que os nazistas manifestavam, porque eles também tinham conhecimento oculto. Claro, o que eles fizeram foi abominável, mas a gente não pode negar que eram pessoas que tinham conhecimento, só que usavam para o mal. E quando você usa o conhecimento para o mal, a gente vê o que acontece. Então, é interessante porque, dentro do aspecto da gnose, um grande nome ocidental será o nome de Helena Petrovna Bravatsky, uma maravilhosa, maravilhosa, uma russa, aonde ela trará para o ocidente a luz da sabedoria também oriental por meio dos seus marras, por meio dos seus marratmas, por meio dos seus mestres, por meio do que ela chamava de a luz astral. Eu olho e eu vejo na luz astral, ela não dava o nome de gnose, ela chamava de doutrina secreta. Ela olhava, ela via na luz astral e escrevia a doutrina secreta. Foi muito claro que, perseguida, no final da vida, ela recebe a ajuda de Anne Bessam para concluir os trabalhos. E Anne Bessam, ela tem um livro incrível, Anne Bessam, o cristianismo, olha o título, esotérico. Então, é bela esse livro. E o título é o cristianismo esotérico, onde ela fala que, por detrás da religião exotérica com X, existe uma religião esotérica, não aberta, onde lá estariam os reais segredos que poderiam conduzir ao religare, não apenas a gente ficar, como a Carmen comentou, ficar teorizando, mas não praticar nada. Não, na via esotérica do cristianismo, existem posturas, existem exercícios que, se você praticar, você religa diretamente ao Deus do teu coração, da tua compreensão, sem intermediários, o que, na história oculta da humanidade, sempre foi o objetivo de muitos grupos. Essa comunhão direta, sem que houvesse algo entre você e o divino para dizer o que é divino ou o que não é divino. Quer dizer, tudo é divino. Não tem isso, olha, isso aqui é divino, isso aqui não é divino, isso aqui pode, isso aqui não pode. Na minha humilde opinião, eu acredito que a única coisa que a gente não pode, ou pelo menos não deveria fazer, é deixar de estudar. É deixar de adquirir cultura, sabedoria, conhecimento, eu acho que isso daí é o que não pode. Mas, enfim, cada um faz da sua vida o que bem entender. Mas é uma tristeza quando você vê que a pessoa tem condições de ter acesso ao melhor estudo do mundo e a pessoa desperdiça. Eu considero isso uma tristeza. Então, Bravatsky, ela traz na sua doutrina secreta, ela traz esses aspectos gnósticos. Sim. E, se você analisa o ano que ela dá vida à sociedade teosófica, 1875, o ano em si já é estranho. porque naquele ano falece o cérebro ocultista Eliphas Levy, ele falece naquele ano, ela inicia a sociedade teosófica e naquele ano nasce o polêmico mago inglês Alastair Crowley, que ele era um camarada da pá virada, mas era um grande estudioso, era um grande pesquisador. Então, essas três coisas ocorrem no ano. nasce o Crowley, morre o Levy e a Blavatsky funda a sociedade teosófica. Eu acho, a Carmen também, a gente fala a mesma língua, por acaso, nada é. Por acaso, nada é. Então, aqui no Ocidente, a gente está falando da tradição esotérica. Eu citei um pouco das escolas egípcias, comentei do sábio, filósofo, iluminado, Pitágoras, uma das manifestações do nosso querido e bem-amado, mestre Kutumi. E, hoje em dia, aqui para os ocidentais, está bom, Alê, mas se alguém quiser ter acesso a essas escolas de mistérios, para que possa começar a compreender a gnose, praticar a gnose, o que é recomendável? Bom, no currículo, vamos colocar assim, no currículo de formação de um ocultista ocidental, não pode faltar escolas de mistérios rosa-crussianas, então, o rosa-crussianismo para o ocultista ocidental, ele é, no sentido positivo, vocês vão entender que eu estou apenas montando o currículo, mas ele é obrigatório, a maçonaria, é uma outra grande escola de mistérios do ocidente, que faz parte do currículo de formação de um ocultista ocidental, a teosofia, sociedades teosóficas, também fazem parte, rosa-crussianismo, maçonaria, teosofia, alguma escola de mistérios de viés cavaleiresco, aí você tem os templários, você tem a Ordem de Malta, você tem a Ordem do Santo Sepulcro, você tem a Ordem de Santiago de Compostela, que são sociedades cavaleirescas, que guardam uma sabedoria, e, como quinta escola, eu colocaria o martinismo, existem várias tradições martinistas, Alexandre, esse é um nome que até hoje acho que você nunca citou, o que é martinismo? O martinismo, ele é o estudo de uma filosofia teosófica que agrega o cristianismo a cabalá e o esoterismo. Então, o martinismo é o cristianismo esotérico, pode ser definido como um cristianismo esotérico cabalístico. E, grandes hultos, perdão, do martinismo, Louis-Claude de Saint-Martin, Jean-Baptiste Villermort e Martinês de Pasquali. Eram três adeptos iluminados e toda a proposta do trabalho martinista, se você ingressa numa tradição martinista, você vai trabalhar com a regeneração do teu ser, você vai trabalhar com a reparação do teu ser, porque o que o martinista busca é o retorno a origem primordial divina que o homem tinha antes da queda. Quando esse homem regressa a esse retorno dessa pureza primordial divina, aí ele pode cumprir o grande desígnio que é a reintegração ao Deus no centro dos universos visíveis, invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Então, olha o objetivo deles, a reintegração ao Deus emanador. Aí, o objetivo das ordens cavaleirescas, somente os cavaleiros mais puros, aqueles depurados, é que tinham acesso ao santo graal. O que é o graal? O graal pode ser muitas coisas, ele é um símbolo, mas esse graal também pode representar uma taça, uma fonte de conhecimentos elevados. Aí você vai para a escola esotérica maçônica. Os maçons estão lá para se lapidarem, para que possam polir as suas arestas e encontrar qual é o seu lugar na construção da grande obra do universo. Os rosacruzes, é necessário que você entenda que o teu corpo é uma cruz, mas no centro existe a rosa de fogo, que na verdade é uma representação da tua alma. Então, permita com que a tua rosa mística de fogo, tua alma, desabroche e se ilumine. São maneiras diferentes, Carmes, de diferentes escolas, de nós falarmos da mesma coisa, que é a busca espiritual, que visa a fonte, visa a gnose, visa a sabedoria que nos ilumine e possamos aplicar essa sabedoria por meio de reto pensar, reto falar, reto agir e conseguirmos beneficiar a humanidade. Amigo, amiga da paz, quer ajudar a humanidade? Eu falo a caminhar risada. Seja uma pessoa a menos a dar problema no mundo. você já vai ajudar que é uma beleza, você não imagina. É isso aí, Carmem. Maravilha, adorei. Poxa, levou o tempo, tem oito minutos, olha aqui. Amanhã, família Pax, eu estou aqui conversando com Albano Macedo, cenário astrológico e dicas para a semana. Então, vamos lá, na astrologia, com o querido Albano Macedo, com a gente na Pax também, há mais de 30 anos, ele que é engenheiro e astrólogo, oficial, vai estar explicando o céu. Eu não entendo de astrologia, nem entendo de astrologia. Você tem sete minutos, tem para seu. Bom, como sete, né, é o número da lei, né, então, eu vou mostrar uma figurinha que eu já mostrei. Uma parte da tradição esotérica do Ocidente, gnose. Outra parte é isso aqui, árvore da vida da Kabbalah hermética. O que quer dizer a palavra Kabbalah? Kabbalah quer dizer tradição. Olha, de novo, o termo tradição aparecendo. Kabbalah quer dizer tradição ou aquilo que é recebido. E o que é recebido, é recebido e vem do alto para os kabbalistas. A árvore da vida, que é um instrumento da Kabbalah hermética, não da Kabbalah ortodoxa, porque existem duas formas de Kabbalah, a árvore da vida é um esquema divinamente inspirado que mostra a estruturação do próprio universo visível. Você coloca qualquer coisa aqui, Carmen. Você coloca arcano de tarô, você coloca runas, você coloca o Ixing, você coloca panteões de deuses de qualquer mitologia, tudo pode ser colocado nesse esquema que ele foi recebido de forma inspirada, isso foi traçado e esta aqui é a grande chave do esoterismo ocidental. Você quer compreender o esoterismo ocidental? Estuda a Kabbalah hermética, porque isso aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, isso aqui pode ser a planta de uma catedral, isto aqui é a planta de um templo maçônico olhando de cima, os templos maçônicos são baseados no templo de Salomão, então muitas chaves estão presentes nesse desenho, aonde a gente compreende que a sabedoria vem do alto e chega a nós aqui no planeta Terra desde que nós estejamos aptos para receber esta sabedoria, desde que nós estejamos aptos para receber esta agnose. Não é o Altíssimo que desce para chegar no nível de consciência que nós estamos. Se queremos contatar o Altíssimo, elevemos a nossa consciência, eleva a tua alma, abre teu coração, direciona a tua mente, não para coisas efêmeras, não para coisas medíocres, e você começará a ver que você passa também a ser contatado pelo que vem do alto. É isso o que a Kabbalah nos ensina, aonde aqui até podemos contar com a ajuda dos mensageiros silenciosos de Deus, através do coro dos anjos, coro dos arcanjos, coro dos principados, virtudes, potestades, domínios, temos aqui tronos, querubins e serafins. Os nove coros angelicais estão presentes na árvore da vida, as 72 faces de Deus, os 72 anjos da Kabbalah. Então, tem muita coisa, muita invisibilidade, muitas coisas iluminadas que podem te ajudar na subida. E tem uma coisa interessante, o caminho de subida nessas esferas, que no plural a gente chama de sefirot, e no singular a gente chama de séfera, cada uma, então seria cada séfera da árvore da vida ou os 10 sefirot numerados da árvore da vida, o caminho de subida tem um nome muito interessante, que é o caminho da serpente. Ai, meu Deus, mas a serpente é o mal, é o diabo. Para, para com isso, a serpente não tem nada a ver com o mal, nada a ver. E isso daí é a intriga da oposição exotérica com o X. É fake news exotérico com o X. A serpente é um símbolo de sabedoria. Veja os faraós e a serpente Uraeus. Veja Mercúrio segurando seu caduceu e duas serpentes entrelaçadas. Veja no yoga, quem conhece Kundalini, quem conhece Forrati, diz o quê? Que são duas serpentes que dormem no teu ladrara chacra esperando você despertar. Vá para os gnósticos da Grécia. Qual que é o símbolo deles? Uma serpente que engole é a cauda Ouroboros e aí está escrito no centro dela o um é o todo e aí tem uma resposta o todo é o um. Então a serpente é um símbolo que representa a sabedoria. Ela se enrodiga em torno do ovo cósmico que se você parte sai todo o universo desse ovo e aqueles que tentam tocar no ovo cósmico que não estão preparados que tem depuração ela pica e aí a pessoa transcende. mas não entendam ela como um símbolo do mal. E se tem um caminho que sobe tem um caminho que desce e eu tenho que falar esse caminho na velocidade eu vou falar o próprio nome do caminho que é o caminho do relâmpago. Então o caminho de descida é o caminho do relâmpago o caminho de subida é o caminho da serpente e entre o relâmpago e a serpente está tu que nos ouve agora compreendendo que a vida é uma jornada e que nessa jornada uma das coisas mais auspiciosas é buscar a eterna sabedoria quando você entende que não está aprendendo nada de novo apenas recordando o que você já sabia. É isso aí. Tem um minuto para terminar gratidão beijo beijo família Pax gratidão namastê tchau tchau obrigado tchau 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 tchau